Oi gente, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. E se você tá chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E pra você que já tá inscrito, que já vem seguidamente aqui acompanhando o meu trabalho, acompanhando os conteúdos aqui no canal, gratidão imensa sempre. Eu quero começar esse vídeo hoje agradecendo em especial a todas as mulheres que se sentiram conectadas com a minha mensagem, que em vários vídeos eu falo sobre criança interior ferida e elas sentiram uma conexão, sentiram a percepção das suas questões fluírem durante os vídeos que assistem. E através dos vídeos elas têm me procurado, procurado os meus serviços, o meu trabalho, pra que eu possa ajudá-las a despertar, a expandir a consciência, a se curar, a evoluir, a sair desses bloqueios imensos que a criança interior ferida traz pra nossas vidas. Gente, é fato que eu trabalho várias questões emocionais das pessoas que me procuram. Mas por experiência profissional, por experiência de vida já, eu pude constatar ao longo de vários anos que a principal questão que desencadeia vários outros problemas na vida das pessoas é a criança interior ferida. E antes de eu dar sequência, explicando brevemente o que é a criança interior ferida e por que ela impacta tanto na vida das pessoas, trazendo sérias consequências pra fase adulta depois, que é pro momento atual. Eu vou começar explicando da seguinte forma, a criança interior ferida, ela é uma parte nossa, ela é uma parte das nossas memórias, das nossas experiências arquivadas, das lembranças, de tudo aquilo que a gente viveu até mais ou menos por volta dos 11, 12 anos, que é onde começa a encerrar a nossa infância e entrar a adolescência, e que mais marca na vida da gente. Então até 11, 12 anos, pra criança crescer saudável emocionalmente, o alimento emocional que ela tem como base pra saber se ela tá no caminho certo, é o afeto, o acolhimento, a proteção e o elogio da família, dos pais, do pai e da mãe, na medida. Só que a gente sabe que a grande maioria não teve esse alimento emocional na medida. E não é muito difícil entender o porquê que isso acontece, porque os nossos pais, eles repetiram com a gente aquilo que os nossos avós, os pais deles, fizeram com eles. Então esses padrões, eles vêm de gerações em gerações, se repetindo de forma sistêmica, ou seja, já foi herdado de famílias anteriores a nós, e vêm se repetindo. E enquanto alguém não chegar, e não estancar, e não ressignificar, e não mudar isso dentro de si, pra parar de repetir, possivelmente muitas pessoas hoje da nossa geração, da minha, da sua, ou seja, quem tem de 30 a 50 anos, vamos chutar, e que já tem filhos, podem já estar repetindo com seus filhos, ou podem já ter repetido com seus filhos muitas coisas também. Então é muito importante essa consciência, expandir essa consciência, de entender que curar a criança ferida é o primeiro passo pra você harmonizar todas as áreas da vida, profissional, relacionamentos, pessoal, ou seja, pra você ter um pouco mais de harmonia, leveza, e ressignificar as coisas que passaram, é preciso sim curar a criança interior ferida. Mas o que eu quero evidenciar aqui, é que segundo os meus estudos, segundo a minha experiência profissional, a minha experiência de vida, a cura da minha criança interior, que também vivi na pele muitas questões, tudo isso fez com que eu criasse um método e usasse a EFT, que é a técnica de liberdade emocional, que é uma cura energética, é uma terapia energética, como uma ferramenta pra ajudar. Mas não é só a EFT, existe todo o embasamento profissional, existe todo um olhar sistêmico, que eu aprendi a olhar nos meus estudos, então eu pude desenvolver um método diferenciado pra trabalhar a criança interior ferida e outras questões também. No caso, a criança interior ferida que eu tô citando aqui, é porque a maioria dos casos que chegam até mim, o objetivo principal é a criança interior, mas chegam outras questões também. Só que o método que eu desenvolvi, ninguém usa, gente, é um método diferenciado, é um método realmente que traz muita ressignificação de valores, de sentimentos, de postura diante da vida, resgata autoconfiança, autoestima, porque a primeira coisa que a criança interior ferida tem dentro de si é uma grande insegurança, é uma perda de autoestima, e isso faz com que ela leve embora esses sentimentos pra vida adulta, e essas consequências são muito danosas, tanto na vida pessoal, nos relacionamentos, na vida profissional, e na percepção de si mesmo num todo. Então, se você, que tá me ouvindo aí, sentiu, em algum momento, uma percepção um pouco mais apurada dentro de você, da sua história de vida, que tem a ver com o que eu tô falando, que é possível que seja aí o gatilho de vários problemas, de várias questões, não empurre mais com a barriga, não espere mais, não faça isso com você, você merece resolver essas questões pra ontem, é pra já, você não precisa mais entrar ano afora, ou anos afora, pra sentir se chegou a sua hora ou não, ok? Permita-se esse despertar de consciência, permita-se ressignificar, acredite que você merece, a primeira coisa que pode estar comprometido também, é o seu nível de merecimento, atenção, e se você quiser, de repente, fazer um exercício de EFT, pra sentir como que é, tem vários vídeos aqui no meu canal, que eu faço exercícios, vivências de EFT, pra criança interior, eu vou colocar um link aqui embaixo, que você já vai poder acessar, e fazer essa vivência, pra sentir, sentir no seu coração, se é pra você, ok? E se você sentir, que quer que eu caminhe ao seu lado, nessa jornada de expansão de consciência, de mudança de comportamento, de resgate do seu amor próprio, eu terei imensa satisfação, de caminhar do seu lado. Gente, envie sugestões, de exercícios específicos, da EFT, no próximo vídeo, eu quero gravar, um exercício específico, e aqueles mais votados, aqueles que vocês mais pedirem, aqui embaixo, vai ser o escolhido, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho